Girando, girando, agora sim vamos falar com Natália Mendonça que vai trazer a informação pra gente agora. Natália, qual a sua informação? Olá, Ares, a gente tá aqui na frente da DENARC, que é a delegacia que faz essas grandes investigações relacionadas a tráfico de drogas. No ano passado, aconteceu a prisão de duas pessoas, de dois traficantes, e foi aí que essa operação teve início. Tô aqui com o delegado Hudson. Delegado, vamos relembrar o que aconteceu no ano passado e agora também o que tá acontecendo. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente, no ano passado a gente cumpriu aí duas prisões em relação a dois traficantes, grandes aqui de Goiânia, né? Em relação a isso, foi encontrado, tem um quilo de cocaína. A investigação continuou, aí nesse ano hoje conseguimos identificar as contas bancárias que eram feitas aí pra lavar de dinheiro e conseguimos apreender 4 milhões de reais. É muito dinheiro, valores em espécie, bens materiais também, como é que todo esse valor tava distribuído? Bom, a gente identificou aí os laranjas desses traficantes, principalmente a esposa de um deles, né? E aí com ela foi encontrado um veículo de alto valor, também foi apreendido hoje. E fora aí os 4 milhões, também foi apreendido 4 terrenos aqui em Aparecida e Goiânia também. O que acontece com todos esses bens, delegado? Bom, o veículo fica apreendido aqui na DNARC, né? Até a justiça determinar a sua venda, ela não. E os imóveis ficam sequestrados também em relação aí ao traficante. Esses homens, quando eles foram presos, o senhor me disse que eles permanecem presos, já vai completar aí praticamente um ano. Como é que eles agiam? Era só venda de drogas? Só traficavam mesmo? Ou chegavam a usar documentação falsa? Enfim, como é que eles costumavam agir? Bom, o principal suspeito, em vez de chegar do traficante, ele traficava, trazia droga aí do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul pra Goiânia, né? E com uma forma de disfarçar e também evitar ser preso, ele usava documento falso e criava contas bancárias nessas pessoas falsas pra conseguir movimentar de uma forma que passasse despercebido. Os dois permanecem presos? Exatamente. A prisão tá aí decretada desde o ano passado e a gente também pede que eles continuem presos pela justiça, pra continuar presos. Obrigada, viu, delegado, pelas informações. Então, duas prisões no ano passado e agora a polícia conseguiu, então, pegar todos esses bens aí, um valor altíssimo, claro, proveniente do tráfico de drogas. E vamos ver que fica à disposição da justiça, né, Aloares? Parabéns. A polícia vai investigando de um lado e a turma vai entrando de outro, né? Uma turma nova, a polícia vai prendendo de um lado, bandidos vão ser, eles vão se matando do outro, vão morrendo em confronto com a polícia, mas vão surgindo novas lideranças aí e, infelizmente, né, é um jogo realmente esse que a polícia faz de ficar prendendo, prendendo, prendendo e a justiça soltando, soltando, soltando. Infelizmente, é uma triste realidade. Obrigado, Natália. Parabéns à polícia.